Um relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou que o mês de julho aqui no Amazonas foi recorde em focos de queimadas. A gente vai saber a real situação do nosso estado com a Linda Almeida. Oi Linda, muito bom dia pra você, bem-vinda a essa edição do Manhã no Ar. Conta pra gente sobre esses números negativos e preocupantes, né? Quantos foram os focos registrados no mês passado, hein? Muito bom dia, Ju. Bom dia pra quem acompanha o Manhã no Ar de hoje. Um dia ensolarado que a gente já vem observando nas últimas semanas que datam e marcam na realidade o início do verão amazônico, mas também é um período que também acende muitas preocupações por conta do índice de focos de calor. Isso já começou a ser visto ali no mês passado, no mês de julho, quando o INPE registrou esse recorde. O maior índice já registrado no mês de julho desde 1998, que foi quando esse órgão começou a fazer esse monitoramento. No mês passado foram registrados 4.241 focos de calor em todo o estado do Amazonas. Pra gente ter uma ideia, além desse recorde, foi muito mais do que o dobro registrado no ano passado, em 2023. No mês de julho do ano passado foram pouco mais de 1.900 focos de calor e esse ano mais de 4.200. Acendendo esse alerta ainda maior, se a gente for unir, por exemplo, o registro de 2022 e 2023, ainda não chega nem perto do que a gente encontrou esse ano. Então, como a gente falou, um recorde que acende preocupação justamente por conta desse período do verão amazônico. A gente observou no ano passado grandes índices de focos de calor que começaram a partir do mês de julho, que infelizmente acompanharam ali aquela seca histórica em 2023. E esse ano, infelizmente, esse alerta ali apresenta o indicativo que a gente pode ter um registro bem semelhante ao do ano passado. Agora, além disso, o recorde diário de focos de calor no Amazonas também foi apresentado ainda no mês de julho. No dia 30, foram mais de 700 focos de calor em um único dia, também o maior índice já visto desde 1998. Quando a gente fala na abrangência do estado inteiro, os municípios de Apuí e também de Labra são os que mais preocupam, porque eles juntos já são ali um pouco mais da metade de todo o índice observado no mês de julho deste ano. Então, novamente, período de verão amazônico é um alerta para a população como um todo, que a gente já sabe. Período de altas temperaturas e um período em que a vegetação amazônica se torna mais vulnerável a essas queimadas. Também, é claro, as queimadas criminosas. Então, a gente teve esse recorde no mês de julho e a gente espera que agosto tenha um índice um pouco menor. Mas a gente está agora no dia 2 de agosto e só nesse período foram mais de 200 focos de calor em todo o estado do Amazonas. Então, um alerta ali para a população que mora especificamente nessa região ali do sul do Amazonas, que a gente observa esses focos de queimada terem ali um índice muito maior. Juliana? Infelizmente, né, Linda? Muito obrigada pelas suas informações. Minha gente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem um trabalho de quase 30 anos. Ele verifica o que vem acontecendo através de satélite. Então, ele tem uma visão mais abrangente. O que ele detecta? Os focos de calor. Então, desde 1998 a 26 anos atrás, quando esse trabalho começou a acontecer, o mês de julho bateu recorde. Bateu recorde. E em comparação com o ano passado, só mais um dado, tá? Aumentou mais de 500%. Não é 10%, 50%, é 500%. Um aplicativo que pode também constatar que a gente vive uma situação real de extremo perigo para a população. Porque quando a gente fala de queimadas, a gente barra população, saúde da população. A gente vê, claro, que é a degradação da natureza, mas essa conta vai chegar. E quem vai pagar é toda a população, tá? E quem pode também auxiliar nessa verificação é o aplicativo Selva. Bora ver como é que tá? Olha, o estado do Apuí, ele fica localizado no sul aqui, o município, perdão, fica localizado no sul aqui do nosso estado. E ele fica justamente num arco de fogo, como já é conhecido. O sul, ele tem, por conta da vegetação que tem por lá, dos campos e dessa prática criminosa que acontece, do desmatamento, que geralmente é o que ocorre, né? Por que que tem tanto desmatamento? É pra fazer aqueles campos, pra construção. É isso que acontece. E aí acaba tendo o desmatamento. É um crescimento horizontal de cidades que vêm desmatando, que vêm degradando a natureza. E aí, ó, tá vendo? A mãozinha tá até fazendo o círculo. Esse é o município de Apuí. Apuí tá numa situação muito perigosa, de acordo com esse mapa, viu? Muito perigosa. É isso, meu diretor? Muito ruim. É muito ruim. A denominação que é utilizada pelo aplicativo Selva é de muito ruim. Muito ruim. E aí a gente verifica, né, outras partes aqui do estado do Amazonas. Esse é o nosso mapa. Ainda aqui na região norte, existem áreas piores do que a nossa. Por exemplo, lá no finzinho, do lado esquerdo, ali no estado do Acre. A gente vê também muito ruim a qualidade do ar. E isso já é do ar, né? A gente veio trazendo os dados das queimadas. E as queimadas, elas acabam, então, prejudicando, claro, que o ar. Então, você tá vendo aí? Olha só. É a última leitura, inclusive, foi feita agora há pouco. Isso aqui é real, tá? É em tempo real que a gente tá colocando pra você. Às 6 horas da manhã e 50 minutos. Porto Velho tá na pior situação. A qualidade é péssima nessa área aqui da região norte. É péssima. Ou seja, só vem aumentando esse número de casos das queimadas que prejudicam o ar. Deixa o ar com a qualidade péssima. E aí, isso daqui a pouquinho, essa bomba vai explodir dentro dos hospitais, dentro das unidades básicas de saúde, dentro de um sistema que já é encharcado. Já é encharcado. A população que tá ali nas filas sabe muito bem. A gente tá falando do SUS, né? Que é um sistema, claro, né? Que vem garantindo gratuitamente a saúde pra população. Mas, convenhamos, esse suporte pode piorar por conta da qualidade do ar. Afinal de contas, existem as doenças respiratórias. Então, você precisa denunciar aí no seu município. A gente tá falando aqui pra toda a região norte, já que o mapa mostra a situação péssima, ruim mesmo do ar. Você pode fazer a denúncia. Sabe aquela queimada? Que, geralmente, a população, ela aproveita essa época do ano, porque tá calor, ali ainda mesmo, ali citou, né? É um dia muito ensolarado. Então, é quando a vegetação, ela acaba caindo ali no quintal. Aí, faz aquele montinho e vai e coloca fogo. Mas, ainda, aquelas queimadas urbanas também são prejudiciais. Por isso que elas também são criminosas. Então, procure a secretaria do seu município, secretaria ambiental, pra fazer a sua denúncia. Porque, geralmente, é por lá que você pode denunciar. Ou até mesmo pra própria polícia, o 190. E quando, só pra gente finalizar aqui, e quando esse tipo de queimada vem a longo prazo prejudicando a saúde da população, em curto prazo, ela pode causar uma grande tragédia. Que são os incêndios. Que pode ficar não só ali na vegetação, mas também chegar até a casa da população. Como, por exemplo, lá no município de Altaz, no ano passado, eu mesma presenciei. A gente percorreu a estrada inteira atrás das autoridades, pra saber o que que tava acontecendo. Afinal de contas, o município de Altaz, ele era tido, naquela época, como o principal foco dos incêndios aqui no estado do Amazonas. E aí, a nossa equipe de reportagem foi lá. Nós fomos lá. E eu estava como repórter, no caso, e a gente conversou com os moradores tentando apagar o fogo das residências. E ao longo da estrada, a gente viu várias vezes esse esforço. São os heróis do próprio chão, como eu costumo falar, costumo dizer nas reportagens. E aí, esse problema, ele pode trazer, de fato, uma grande tragédia. Infelizmente, essa é a situação relacionada às queimadas aqui na nossa região. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então, já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.